Segue na O Seu GPS Agrícola! Na sombra de novo? Na sombra! O que você está inventando? Estou me lembrando do tempo que eu era sorteiro. Ah é? Nós trabalhávamos a lascar palanque para os vizinhos. 10 pilas a cada palanque, derrubar a mata, machada. Trabalhei um mês no Forte do Inverno. Ganhei uns 300 cruzeiros. Se fosse comprar, eu acho que dava um par de conga bem bão. Eu estava de rolo com a gatinha, que nem na gíria. Convidei ela para nós ir jantar num restaurante com o dinheiro no bolso. Fomos lá, sentimos lá. Tomamos uma coca e comemos pastel. Já é um bom começo. Era a primeira vez que nós saíamos juntos. Sentimos lá e ela mandou vim as comidas mais caras que tinha, com as bebidas caras. E dele comendo e bebendo com as comidas caras. E eu só um pouquinho. Quando o garçom chegou e ponhou a conta em cima da mesa, assim que eu olhei, ela me olhou para mim e disse Amor, você está tão pálido, com uma cor tão feia. O que que deu? Foi alguma coisa que você comeu? Eu não. Foi as coisas que você comia e bebia que tu fez mal. Mas falando em restaurante caro, eu gosto dele também. Mas teve um esses dias que eu me superei. É? Eu cheguei lá. Só porque eu estava com um terno bem arrumado. Tem que ver como me atenderam. É outro tipo. O garçom já chegou e disse o que que era para o senhor. Me trouxe lá o cardápio. Peguei o que tinha de melhor. Não poupei nada. Digo, pode trazer isso aqui. Hoje eu vou aproveitar. Estou comemorando. Nossa. Me trouxe tudo o atendimento. E vela na mesa. E música. E pretender aquela coisa. Peguei o vinho mais caro que tinha. Um vinho de 80 anos mais ou menos. Aquele assim que disse que era bom. Então traga aqui. Não era muito diferente dos outros não. Mas o preço era. E coisa daqui, coisa dali. A sobremesa também não poupei. O que tinha de mais caro peguei tudo. Foi somado. Deu quase 20 mil. O garçom me entregou a lista. Eu chamei ele e digo ó. O senhor não está me reconhecendo né. Ele disse não. Lembra uma vez que eu vim aqui de chinelo. Comprei um pastel. Não pude pagar. Não, não estou lembrado. O senhor me atendeu bem diferente. Queria me surrar. Não, eu peço desculpa. Ele disse. Olha, eu não estou lembrado disso. Mas é norma do restaurante. Igual inclusive aquela vez que eu não paguei. Você chamou o gerente. E ele me deu uns pés na bunda e me mandou embora. Ele disse. Mas olha, peço desculpa mais uma vez. Eu digo. Então chame o gerente lá agora. Mas por quê? Porque eu não tenho dinheiro de novo. Falando em gastar bastante e gastar pouco. Esse dia eu fui jantar lá no compadre meu. É bom lograr uma janta na casa dos outros? Pense de pão duro. Capaz. Aqueles mais pão duro do mundo. Cheguei lá. Comecemos de papo e prosa e vai. E esse um do fogão. Três panelinhas assim. Artinha assim. Prepararam a janta, ponharam na mesa as três panelas. Mas dava só uma colherada cada uma. Terminou tudo a comida. E comecemos a prosar. Ele disse. Você que é bom tio que você veio aqui jantar com nós e contar umas piadas. Quando que você poderia vir aqui jantar com nós de novo? E eu disse. Mas pode ser agora mesmo. Pode ser agora. Aproveita já estamos aqui. Não é fácil. Mas eu lembrei do outro dia que eu fui num restaurante. Daí eu pedi um chá. O garçom de soa é chá. Não tem. Hoje só tem café pronto ali. Eu disse. Então vem café mesmo. Tomei um gole. Mas foi cuspir longe. Pensei o gosto de gasolina. Eu chamei e disse. Oh, afinal. É chá ou é café? Isso aqui tem gosto de gasolina? Eu disse. Não. Se tem gosto de gasolina é café mesmo. Porque o chá tem gosto de querosene. Mas esses dias eu fui num restaurante. Falando de restaurante. Tomar umas cachaça lá. E de repente eu levantei e disse. Tá na hora de uma briga. Quem quer brigar? Aquilo veio um grandão assim e disse. Eu. Eu olhei pra ele e disse. Um nós já temos. E tem alguém de coragem que quer brigar com ele. Mas falando em bar e restaurante. Outro dia eu tava saindo e vi uma cena também. De o que? Quando eu saí tinha um rapaz sentado bêbado bem na frente de um restaurante. E naquilo ia passando uma freira. Ela olhou pra ele e disse. Moço. O senhor tinha que estar na igreja essa hora. Hoje é dia de todos os santos. E ele disse. Não interessa tudo os santos. Eu só acredito em dois. E ela falou. Quais são os santos que você é devoto? São Rizales Sanduíche. Este vídeo tem o apoio de Segna. O Sérgio Peste Agrícola. Tio e Sobrinho. 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 Tio e Sobrinho.